O Criciúma no ano passado ficou na décima quarta colocação com mais quatro pontos que o último rebaixado. E ataca com o Luca agora. O Baratinho etapa foi o oitavo, jogando como a Americana. Luca já tá na área, boa jogada, Luca pode fazer. Luca! Gol do Criciúma! Marcando pela primeira vez na Série B 2012, logo aos quatro minutos, Luca recebendo o abraço de todo o time. Luca que veio da base, Criciúma faz um a zero logo no princípio, numa boa jogada pela esquerda. Ele acena pra torcida, o time todo comemorando com ele, botou a bola na frente, não tentou cavar o pênalti e mesmo sem ângulo chutou entre as pernas do goleiro Everson. Luca! Um Criciúma a zero, Guaratinguetá, André Lofreiro. Jogadaça do Luca, jogador de vinte e dois anos, revelado pelo Criciúma, considerado jogador jovem, melhor jogador jovem do campeonato catarinense, mostrando sua qualidade, partido pra cima da defesa do Guaratinguetá, na jogada individual, ganhando, entrando pelo lado esquerdo do ataque, cortando pra dentro e fazendo a finalização, que não deu chance de defesa ao Everson. Agora o Luca de novo, ele é o Rafael Massumba, joga a bola de lado, Ezequiel faz bem a jogada, Ezequiel também veio da base, faz o levantamento, tentou o Zé Carlos na área, pode fazer, Zé Carlos dominou! gol do Criciúma, Zé Carlos, número nove, quinze minutos do primeiro tempo ao todo, foram pelo menos quatro chances de gol criadas, duas aproveitadas, o Criciúma já larga na frente, muito bem no início da série B, Zé Carlos, número nove, jogada pela direita, o Luca saiu da esquerda, veio pra direita, o Ezequiel, que a garota recebeu do Luca, cruzou, falha na marcação, falha do Bádio, Zé Carlos com muito estilo, matou no peito e com o peito do pé, fez o segundo, o Lofredo, dois, Criciúma, zero o Guaratinguetá. Pra esse tipo de lance, normalmente, o Zé Carlos termina nessa situação, né? A bola chegou pra ele, a ponto que pudesse dominar com tranquilidade, passou pela defesa do Guaratinguetá, mal posicionada mais uma vez, e ele dominou a frente ao goleiro, dificilmente vai desperdiçar essa chance, não desperdiçou, só 2x0 pro Criciúma com 16 minutos. Marlon vai chegar pra proteger, protegeu, protegeu errado, Leandro, boa, bola no meio, tocou a bola no meio, desce, Fabinho pode devolver, Leandro evitou o impedimento, Fabinho na área, pode chutar, Fabinho, grande jogada, Fabinho vai chutar, que golaço, Fabinho vai fazer! Gol! Gol do Guaratinguetá, Fabinho! E que lindo gol ele faz no primeiro gol do time paulista, na segunda divisão em 2012. Fabinho, num erro do Marlon lá atrás, foi proteger, protegeu errado, pediu e recebeu a bola o Fabinho, e aí fez fila e comemorou com os três torcedores do Guará no Heriberto Rio, sem Santa Catarina, Mirlê ficou pra trás, Francesco também, Douglas também, de esquerda, 1 Guaratinguetá, 2 Criciúma, André Lofredo, logo uma pintura na abertura da Série B. É, o Fabinho praticamente só parou de driblar, porque acabaram os jogadores do Criciúma, que ele havia tirado da jogada, né? Partiu pra cima da defesa, tava faltando isso nesse time do Guaratinguetá, esperava que viesse do Lenilson, jogador mais experiente e de qualidade, veio do Fabinho, e colocou o Guaratinguetá no jogo, né? O Guaratinguetá também apresentando, a gente sabe que tem o problema do entrosamento, apresentando um bom futebol. Luca na área, pode chutar, Luca chutou no canto! Gol! Do Criciúma, de novo ele, com dancinha em tudo, Luca! Uma das revelações da equipe faz o terceiro gol do Criciúma, contra-ataque, jogada pela esquerda, dominou, já tinha perdido o gol daquela posição, agora chutou no cantinho. Eu acredito, feliz da vida tá o torcedor do Criciúma. 3 a 1, Criciúma no Guaratinguetá. Ele domina, tinha opção de passe no meio, chute no cantinho, o Everson boa, não conseguiu achar nada. 3 a 1, Criciúma, André Lofredo. É bom o Luca, hein, esse tipo de finalização não é fácil não. Entre as pernas do adversário, no canto contrário, é o posicionamento do goleiro, que não teve como fazer a defesa, o Luca sabe jogar futebol. Se dominar, se ensai, mais um alerta. Corta a luz, perfeito, boa jogada do Criciúma. A bola chega até a direita, cruzamento, bola na área, vem o toque de cabeça! Gol! Do Criciúma, de novo ele, Zé Carlos, número 9. O Criciúma nos acréscimos do jogo, com mais um gol dele, com mais uma dancinha. Faz 4 a 1, estreia, com goleada na Série B 2012, deixando a sua torcida muito feliz, o Heliberto Rilson. O jogo tá na fase, foi ainda mais fácil, depois do 3 a 1. Jogo nos acréscimos, tipo do Guaratinguetá, já esparcelado, sem oferecer muita resistência atrás, troca de passes, bola na direita, Zé Carlos. Entre dois zagueiros do Guaratinguetá, o contrapé do goleiro Everson, que nem se mexeu. Fecha o jogo, Criciúma 4 a 1.